É galera, o dólar é 4 reais agora e isso é uma notícia muito boa para poucos, né? Até outro dia a gente estava falando que o dólar 3 reais era um desastre e no momento que eu estou fazendo esse vídeo, isso pode ter mudado para baixo ou para cima, ok? O dólar está 4.05, um aumento em relação a ontem de 7 centavos. E galera, vamos falar a parte básica para a gente como gamer, a influência que isso vai ter. Bom, em primeiro lugar, jogos mais caros, né? A gente estava reclamando da Activision, Warner e tal, EA, que estavam fazendo jogos há 250, né, no lançamento. Isso quando o dólar estava menos de 3, aí realmente estava meio caro e tal. Mas mesmo assim, né, bom. Agora o dólar está 4, então vamos lembrar, o jogo nos Estados Unidos quando lança, ele custa 60 dólares. Vamos pegar só 4, vamos botar 4, 5 não, 4 só. Então só você fazer a conversão, só a conversão, é 240 reais. Ou seja, isso sem contar impostos, sem contar lucro dos varejistas, sem contar frete, sem contar porra nenhuma. Ou seja, jogo a 250 vai ser luxo. Então tem que aproveitar, rezar aí para que até o fim do ano a gente não mude o preço. Mas eu acho difícil. É muito possível que a gente tenha jogo a 300 reais, assim, com facilidade. Eu acho que o caminho natural para os brasileiros é ir para o PC, porque não tem como. Não tem como pagar 300 ou 300 reais, mais 300 reais em jogo de console. No PC os preços ainda são controlados porque a Steam tem um sistema de tributação diferente. Bom, até o momento, daqui a pouco vai estar fodido também. Mas a gente consegue comprar os jogos mais baratos lá. E assim, a diferença está ficando muito grande de um jogo da Steam com um jogo de console. Então, é a única coisa que eu posso dizer. E o que isso vai causar, né, galera? Ai, meu Deus do céu. Galera, o dólar alto é um efeito dominó, uma bola de neve, certo? Vai aumentar o preço de tudo. Porque muitos produtos estão atrelados ao dólar. Ou seja, não importa que isso seja vendido no Brasil, o dólar influencia. E fora, assim, é tanto problema que o dólar nesse patamar vai gerar para o Brasil e para nós brasileiros, que é difícil até botar. Existe até um problema de questão de demanda por causa disso. Porque eu me lembro uma época que tinha... Ah, só um detalhe. É o maior preço do dólar na história do plano real. Nunca teve tão alto assim. Um tempo atrás, eu não lembro se foi feijão, se foi... Ah, foi alguma coisa assim, que a gente produz muito. Que o dólar estava tão alto que vagabundo estava vendendo... E, assim, o dólar estava tão alto... Não, não estava tão alto, mas o dólar estava alto. E... Não estou alto quanto agora, é claro. E aqui para o Brasil, tinha tanto imposto, tanto problema, que os agricultores estavam vendendo muito mais para fora do que para dentro do Brasil, gerando um problema de demanda. E faltava um produto básico aqui no Brasil, porque eles queriam vender para fora, queriam vender para dentro. Ou seja, isso é uma coisa que vai acontecer, óbvio, com o dólar esse preço. Para as exportações é maravilhoso, né? Ele ficou ótimo, mas isso é muito ruim para o Brasil. Tudo isso vai gerar mais aumento na inflação. Tudo isso vai gerar, não só a inflação, mas a perda do valor do nosso dinheiro. Combustível, não sei como não aumentou ainda, porque o governo está segurando artificialmente, com certeza. Eu não sei aonde a gente vai parar, galera. Porque a situação está muito complicada. A gente importa muita coisa, muita matéria-prima, muito produto manufaturado, muito. Então, ano passado foi o recorde de importação que o Brasil fez. Então, esperem para tudo ficar mais caro. Quatro reais, cara. E isso porque o Banco Central dos Estados Unidos não mexeu na taxa de juros, manteve muito perto de zero. A hora que eles resolverem aumentar, porque essa hora vai chegar, eu não sei onde é que vai parar. E outra coisa, né? Isso é a queda, essa subida do dólar absurda. Na verdade, a desvalorização do real também se deve ao que a Standard & Poor's, a agência de rating lá, diminuiu o rating do Brasil. E há uma especulação muito forte agora de que a Moody's, que é a outra agência, vai reduzir também. Então é isso, galera. Nosso dinheiro vale menos. Todo mundo no Brasil continua ganhando em real, lembra, né? Todo mundo continua ganhando em real a mesma coisa. Mas seu dinheiro só vale menos. E... Eu sempre... Assim, eu falei num vídeo, eu fiz um vídeo, né? Falando, ah, como resolver a crise econômica no Brasil e tal. São coisas básicas pra se fazer, né? E o governo não faz nada. Nem pro lado nem pro outro. Porque muita gente fala que a solução é o governo não fazer nada. Não, mentira. O governo tem que fazer algumas coisas pra consertar as cagadas que eles fizeram. Eles têm que abrir a economia, né? Deixar as empresas trabalharem direito, deixar o emprego correr solto, deixar a gente gerar riqueza, porque o governo deixa. Eles tinham que fazer isso e ficar quietos, mas eles não fazem. Eles não fazem nenhuma coisa nem outra. Eles não cortam gastos. Eles não geram riqueza, não produzem porra nenhuma. Eles não economizam nada. Eles não lançam um plano econômico. Eles não lançam um plano... Não tem planejamento, não tem nada. Eles não fazem nada. Nós estamos há quase... Estamos há quase dez meses do governo novo, né? Governo novo, entre aspas. É o mesmo governo, mas desde a... De ser eleito, né? Desde janeiro até agora. Dez meses nesse ano. E absolutamente nada foi feito. A única coisa que foi feita foram sugerir impostos criminosos pra cima de nós brasileiros que já pagamos uma fortuna e obrigar a gente a pagar a conta que eles fizeram. E aí? E agora? E agora? Obrigado.